João João, 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 João Foi subindo, subindo, subindo no pé do feijão João, 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 João Foi subindo, subindo, subindo no pé do feijão Cuidado João, cuidado João Com o gigante que mora no castelo, o castelo flutuante Vem em cima de uma nuvem lá na ponta, lá no alto, lá no alto, lá na ponta do pé do feijão Cuidado João, cuidado João Com o gigante que mora no castelo, o castelo flutuante Vem em cima de uma nuvem lá na ponta, lá no alto, lá no alto, lá na ponta do pé do feijão Vem, vai, tu! Sinto o cheiro de criança O gigante foi andando procurando, mas não viu Comeu toda a sua sopa, bebeu água e dormiu Dormiu? Vamos embora De pressa, sem demora Foge, está na hora João, 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 foi descendo, descendo, descendo do pé do feijão João, 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 foi descendo, descendo do pé do feijão Cuidado João, cuidado João Com o gigante que mora no castelo, o castelo flutuante Vem em cima de uma nuvem lá na ponta, lá no alto, lá no alto, lá na ponta do pé do feijão Cuidado João, cuidado João Com o gigante que mora no castelo, o castelo flutuante Vem em cima de uma nuvem lá na ponta, lá no alto, lá no alto, lá na ponta do pé do feijão O feijão